Fala assombrados, eu sou o Matheus, blogassombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar que pela primeira vez os cientistas conseguiram observar as ondas gravitacionais previstas por Einstein há mais de 100 anos atrás. Roda a vinheta, Ana! Assombrados, não é todo dia que eu vou vir aqui para vocês fazer uma notícia do calibre dessa capaz de mudar a astronomia e fazer descobertas muito importantes para a humanidade que é a observação das famosas ondas gravitacionais que fazia 100 anos que os cientistas aí estavam querendo detectar. E eu vou explicar aqui para vocês porque é tão importante essa descoberta e no que ela acarreta. E para isso daí nós temos que voltar no tempo até a época do Einstein. Então vamos começar lá do início? Em 1905, o Albert Einstein revolucionou o mundo com a sua teoria teoria da relatividade especial, onde ele falou basicamente o seguinte ó meu amigo, espaço e tempo é a mesma coisa. E se você andar muito rápido no espaço, o tempo vai passar bem devagar para você. Todo mundo ficou, nossa, é verdade, ele nunca tinha pensado nisso, né? E aí o Wester continuou trabalhando aí na sua teoria, quando em 1916 ele lançou a teoria da relatividade geral. Nela ele deu uma ênfase bem grande à gravidade, disse que ela pode distorcer o espaço-tempo. Por exemplo, objetos com gravidades muito fortes, como o buraco negro, se você ficar lá perto, o tempo vai passar mais devagar, a curvatura vai ser maior. E isso deu margem para diversas coisas serem teorizadas, como por exemplo, um buraco negro, né? Naquela época eu não sabia que existia um buraco negro. E as chamadas ondas gravitacionais, que são ondas, como está dizendo o nome, que estão viajando aí pelo universo e elas são muito, muito pequenas. Essas ondas viajam à velocidade da luz, tá? E são realmente pequenininhas mesmo. As únicas que podem ser razoavelmente detectadas, são aquelas geradas por grandes objetos, como uma colisão de buracos negros, ou uma explosão de uma mega estrela mesmo. E como você sabe, o tempo passou, e descobriram os primeiros buracos negros, aí confirmando a teoria da relatividade geral do Einstein. Mas as ondas gravitacionais estavam difíceis de encontrar, as bichinhas são muito pequenas, mas muito pequenas mesmo. Os cientistas tinham que construir um aparelho muito preciso para detectá-las. E eles ficaram durante anos pensando no aparelho, até que chegaram num aparelho que eles chamaram de LIGO. Laser Interferômetro Gravitational Wave Observatory. Quase que eu consegui falar de cabeça sem colar aqui. E como é que funciona esse aparelho? Basicamente usa interferômetro, espelho, laser e filtros. Ele é um aparelho assim bem comprido, tem 4km de comprimento e tem um interferômetro em cada ponta. E nesses interferômetros eles vão detectar se a luz que passa pelos espelhos, se o laser que passa pelos espelhos ali se mexeu. E precisa ser muito preciso esse negócio, mas muito preciso mesmo. Por quê? Porque coisas da Terra poderiam ser detectadas lá, como por exemplo, um trem passando, um terremoto, acho que se até eu caminhasse ali do lado ia ser detectado, né? E os cientistas ficaram, nossa, nós precisamos pensar numa forma desse aparelho não detectar as vibrações do nosso planeta. Aí eles ficaram durante anos desenvolvendo uma técnica ali com pêndulos, para qualquer coisa que fosse da Terra aqui fazer vibrar, não ia ter como. Se vibrasse ali o interferômetro detectasse, era alguma coisa vinda do céu. E mais, eles construíram não um, mas dois desses aparelhos bem distantes um do outro. Um está no estado americano do Washington e outro lá em Louisiana. Então eles estão bem nojinhos mesmo. Assim, se um detectar uma coisa, o outro também tem que detectar, porque aí vem do céu. Se um detectou uma coisa e o outro não, aí foi alguma coisa que detectou do nosso planeta. E aí os cientistas ficaram de 2002 a 2010, dia após dia, esperando aí o LIGO detectar alguma onda gravitacional. Mais nada. Até que eles pegaram e falaram, vamos dar um tapa nesse aparelho aqui. E durante 5 anos eles ficaram ajustando aquele aparelho, aumentando a precisão, fazendo de tudo. E quase que instantaneamente, quando ele foi ligado, ele detectou já ondas gravitacionais. Isso aconteceu no dia 14 de setembro de 2015, quando o LIGO detectou ondas gravitacionais emitidas por uma colisão de dois buracos negros ocorridas a 1.31 bilhões de anos-luz, ou anos atrás. E aí os cientistas ficam, ai meu Deus, será que detectamos ondas gravitacionais? Mas na ciência você tem que estudar, ver os dados antes de liberar. Então eles ficaram lá pesquisando, vendo se não era alguma coisa da Terra mesmo, até que quando eles tiveram certeza absoluta, eles resolveram falar, detectamos ondas gravitacionais. E quando foi esse dia? Hoje! Sim, hoje, 11 de fevereiro de 2016, os cientistas lá, chefes do Projeto LIGO, deram uma entrevista aí, concederam uma entrevista com um monte de jornalista, dizendo que finalmente haviam sido detectadas, pela primeira vez, ondas gravitacionais. A consequência disso agora, Matheus, já que detectaram as ondas gravitacionais? A primeira, corrobora novamente a teoria do Einstein. Ainda é uma teoria tal que ele escreveu lá. Apesar de tudo ser hoje baseado nessa teoria, os GPS, tudo, ainda é uma teoria, assim como a teoria da evolução. Apesar de tudo converger para que ela seja verdadeira, ainda não pode precisar 100%. Então, assim como a evolução, a teoria do Einstein ainda é teoria. Mas isso daqui, mais uma vez, vem corroborando que o que o Einstein lá descobriu, as equações dele estão corretas. E mais! Assombrados, tudo que a gente olha no nosso céu, todos os nossos telescópios e equipamentos, são baseados no quê? No espectro eletromagnético, né? E nós temos equipamentos que são que são calibrados para enxergar no raio-x, em micro-ondas, no infravermelho, no ultravioleta, na luz visível, essas coisas. Agora nós vamos poder olhar o céu com outro espectro, com esse espectro aqui gravitacional. Nós vamos poder detectar coisas que estavam aí embaixo do nosso nariz, mas nós não tínhamos como observar. Inicialmente, os cientistas vão focar em quê? Em corpos que não emitem luz, que aí é mais difícil de você ver, né? Eles vão focar em buracos negros, em estrelas de nêutrons, e outros objetos escuros do cosmos. Então, eles vão mirar para lá e ver as ondas gravitacionais que eles emitiram. E a partir daí, eles já podem deduzir o tamanho que é o objeto, onde ele está, como foi a colisão e muitas outras coisas. Abrindo um novo leque aí para a astronomia. Então, a astronomia, a partir de hoje, vai começar uma nova era para ela. Todo mundo vai começar a detectar ondas gravitacionais aí que estão em todos os locais. Está passando aqui pela gente um monte nesse momento, mas volto a falar, elas são muito, 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 muito pequenas. Elas são muito menores que um núcleo de um átomo, muito menores. Então, não se preocupe, não vai acontecer nada com você. E por isso que todo mundo está tão anfórico, porque novas descobertas, com certeza, a partir de hoje, poderão ser anunciadas aí, e o Mateuzinho aqui vai trazer, com certeza, para vocês. E mais uma coisa aí que eles vão focar, é que essas ondas gravitacionais ocorrem em locais muito energéticos. Então, eles vão poder ver como a gravidade se comporta em situações extremas. Assombrados! Então, essa é a notícia. Gostou? Você entendeu? Ó, se eu falei alguma coisa errada aqui, à vontade, coloca nas opiniões, eu deixo na descrição, tá? Falando, ó, falei um baboseiro ali, correção, coloco aqui, tá? E coloca aí, se você ficou com dúvida de alguma coisa, que eu vou lá e respondo, alguém aí que está lendo os comentários pode te auxiliar também. Porque é muito legal esse assunto, Assombrados. Vocês aí que me assistem, os mais jovens e tal, ciência, ciência é fantástico! Muito, muito fantástico! Estudem, peguem livros, vão na sua biblioteca, para de ficar na rua à toa, pega, lê na internet, aí que tem muito material, vão para você ler. Eu comecei comprando livro em sebo por R$1,00, porque eu não tinha dinheiro, adolescente, geralmente, tem dinheiro, né? E assim, eu fui aprendendo muita coisa ao longo do tempo. Façam o mesmo, que vocês vão, com certeza, adorar! Ah, antes de acabar, Netflix tem a série Cosmos, a nova aí, do Neil deGrasse Tyson. Assiste, já é um grande passo! Até mais, Assombrados! Assombrados! Expletive a notícia do Mateus! Assombrados! Ponto, 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 DR e você não se inscreveu... Assombrados!